Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje tendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente um vídeo bem rapidinho, só pra dar um aviso pra vocês Que nesse final de semana, na verdade no sexto, no sábado e no domingo E até no comecinho de segunda-feira, ali até a manhãzinha de segunda-feira O Call of Duty Modern Warfare 3 de PC na Steam, obviamente Vai estar disponível gratuitamente pra você baixar e jogar Totalmente de graça, sem custo algum Você já pode fazer o preload, né, que é o pré-download do jogo Desde quarta-feira, esse vídeo deve ir ao ar na quinta E desde a quarta já dava pra você estar fazendo esse pré-download E aí quando chegar na sexta é só você instalar rapidinho e já começar a jogar E o jogo vai estar disponível pra você entrar já a partir das 10 horas da manhã do horário do Pacífico O que aqui no Brasil, se eu não me engano, vai dar às 4 horas da tarde No horário de Brasília Então a partir das 4 da tarde de sexta-feira, dia 16 do 2 Você já vai poder estar entrando no seu Call of Duty Modern Warfare 3 de PC e jogando gratuitamente Eu acho que nos consoles não vai ter isso Até porque não tem uma rede online e tal Pra você baixar, você tem que comprar pra mim Então é só no PC mesmo que vai ocorrer essa promoção aí Que a Steam geralmente faz No Call of Duty Black Ops eles já fizeram isso Aliás, no Black Ops eles demoraram bastante pra fazer Eles só começaram a fazer esses free weekends No Black Ops lá pra julho, agosto, se eu não me engano E agora no MW3 eles começaram bem mais antes Agora a gente já tá na metade de fevereiro E eles já tão fazendo E pra você jogar é bem fácil Você precisa ter uma conta na Steam E daí você vai ter que acessar lá um link E colocar pra baixar Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo Pra caso vocês tenham problema Mas qualquer coisa é só você acessar a loja da Steam Entra no perfil do link do site do Modern Warfare 3 Acesse o perfil dele lá E lá vai ter o download Mas quem não achar Eu vou deixar o link aqui embaixo também Aí vai ter uma notícia assim falando sobre o free weekend E vai ter lá escrito Click here to begin the preload Alguma coisa assim Aí você clica no here Aí ele vai pedir pra você abrir a Steam e tal Se logar pra você começar a instalar e começar a baixar E outra coisa Nesse final de semana né Como vai ter muita gente jogando Muita gente que me acompanha E não tem o jogo pra jogar comigo Então Eu vou tá fazendo Open Lobbies Tanto na sexta quanto no sábado No domingo eu não sei Mas na sexta e no sábado Com certeza eu vou tá fazendo Open Lobbies Pra galera poder tá participando Então me segue lá no Twitter Que é twitter.com.br AXPG Também vai tá aí na descrição o link Que lá você vai poder ficar sabendo Quando eu vou fazer o Open Lobby Como participar etc Então vai ser bem bacana Provavelmente eu vou postar vídeos no canal Sobre esses Open Lobbies também Então me acompanha lá pra você Não perder o Open Lobby Vai ser bem bacana esse final de semana Bastante gente jogando E acho que o recado que eu queria trazer pra vocês é esse Amanhã tem vídeo novo da série de dicas Então fique esperando aí E acho que é só Acho que era esse recado que eu queria passar É só pra avisar pra vocês mesmo Porque eu sei que muita gente não tá ligada nisso E é isso Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais AXPG 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 AXPG